Música Estamos de volta com Religar e Conhecimento Religião. Hoje eu recebo o professor Paulo Sérgio Araújo. Ele é autor do livro Religião na Esfera Pública Política, uma dialética inacabada do processo de secularização. E o nosso convidado teve a gentileza de deixar aqui um exemplar para sorteio dos nossos telespectadores. Então, se você tem interesse nesse tema, escreva para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare.tvhorizonte.com.br. Nós faremos o sorteio e vamos entrar em contato para que você possa recolher o livro aqui na TV. Bem, nós terminamos o primeiro bloco, o professor falando sobre o debate, então, havido entre Habermas e o cardeal, então cardeal Josef Hatzinger, na Baviera em 2004. E o tema era o debate, a possível síntese entre fé e razão. Como colocar esse debate no horizonte dos temas e das questões que nós temos vivido na nossa época? Esse debate deu origem, inclusive, a um livro que foi publicado no Brasil em 2005, que tem como título a dialética da secularização. Sim. Porque tem uma perspectiva de buscar, inclusive a segunda parte, que é propriamente do Habermas, e mostrar a possibilidade de um pós-secularismo. Então, há uma separação e essa relação de decisão que ficou mal resolvida. E o resultado dessa não resolução, imposta por uma razão moderna, que o próprio Habermas critica tanto, uma razão moderna que prometeu, a partir do próprio iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade. E o que ocorreu, de fato, foi muito mais miséria, um capitalismo desenfreado, um consumismo que, de certa maneira, separa os grupos. E essas separações, essas cisões vão ser estupim ou vão fomentar conflitos de diversas ordens. vivemos essa realidade na sociedade brasileira, de forma sem gritante, a má distribuição da renda, que é todo o resultado de uma razão moderna, segundo o diagnóstico que ele próprio apresenta na obra Teoria da Ação Comunicativa, o volume 1 e 2. E ao perceber isso, ele se coloca nessa condição desse diálogo, desde 2001, 2002 e em diante. E esse diálogo com o Hasselhoff é muito significativo, que era, então, o atual Papa Bento XVI, onde vão colocar perspectivas diferentes em muitos pontos, mas perspectivas que possam abrir condições de diálogo, até mesmo a própria temática era essa, o diálogo entre fé e entre a razão, Parece que ambos estão de acordo que esse debate é possível e necessário, até. Exato. Todavia, a posição do cardeal era colocar muito mais, era retomar aquela ideia da, talvez, agostiniana, entre razão e fé, uma se acredita e uma razão orienta essa fé, para que essa fé possa ser mais genuína, seja melhor e assim por diante. O Habermas, ele foca a atenção dele nessa relação social, nessa relação que ocorre no mundo da vida, onde esses conflitos, esses rompantes, ou esses atentados, eles estão acontecendo. Então, essa lógica da integração social, ambos concordam que há necessidade, nos nossos tempos, de construir frentes e condições para que essa cisão, ela possa diminuir, ou até mesmo acabar, e entrar em condição de diálogo, entre as religiões ou a religião e mesmo as esferas políticas que estabelecem ditames, formas de organização social e que afeta diretamente a própria religião. E a religião foi crescendo como esse grande fenômeno e também ela está intrínseca. As pessoas que estão no parlamento são pessoas também imbuídas de fé e no ato das suas decisões, elas estão exprimindo ali posições, muitas vezes orientadas por crenças religiosas, algumas vezes fundamentalistas, no sentido da radicalidade das suas posições, e que essas decisões afetam diretamente. Não abertura para o diálogo. Não abertura para o diálogo, que vai afetar diretamente centenas, milhares de pessoas. O cardeal Ratzinger apresenta nesse debate é o entendimento que a religião tem uma pretensão à universalidade, a razão tem uma pretensão à universalidade, mas que não deveria ser assim. Que tanto um lado quanto o outro do debate deveriam colaborar para o entendimento das limitações que têm uma razão secular e a própria perspectiva religiosa. Esse debate não poderia ser colocado em termos estritamente seculares e laicos como o debate entre ética e racionalidade? É exatamente aí nesse ponto que há, inclusive, essa ideia comum entre ambos. Tanto o Rabemanns quanto o cardeal obviamente reconhecem historicamente a importância da religião dentro de uma sociedade, a importância de uma fé como uma dimensão de sentido. Tanto, obviamente, o cardeal como teólogo e o Rabemanns como filósofo ali, que é considerado muitas vezes como aquele que é sem religião. Mas na obra inteira do Rabemanns não tem nenhum lugar que ele coloca um posicionamento que ele tem ou não tem uma fé. Então, algumas afirmações não são verdadeiras em relação ao próprio posicionamento dele. Há esse reconhecimento, essa preocupação com a integração social. Então, dentro disso, ele pensa que olhando para aquilo que é apresentado enquanto expressão de fé pelos cidadãos religiosos. É possível fazer uma tradução daquele discurso, daquela fé em Deus, como elementos antropológicos ou elementos de integração de uma sociedade. Então, ela é muitíssimo importante em qualquer contexto. Mas que o problema está quando a pessoa quer, a pessoa religiosa quer submeter ou quer impor ao outro a sua fé sem respeitar essa intersubjetividade. Que o Levinas chama isso também de alteridade. Quando eu chamo aqui essa palavra do cardeal Hatzig, posteriormente, como você lembrou, o Papa Bento XVI, eu me lembro de, mais próximo de nós, lideranças religiosas cegas pelo seu radicalismo religioso, como se a religião fosse um único discurso possível, recusando o debate com a ciência, com a racionalidade. Então, é quase um convite para o absurdo. E a gente vê a sociedade, ou grandes setores da sociedade, embarcando nesse discurso tão contrário, tão avesso à nossa tradição ocidental. Então, quando eu lembro do cardeal Hatzinger, chamando a atenção pela limitação da pretensão, a universalidade do próprio discurso religioso, e chamando para o debate com a razão secular, quero contrapor a lideranças religiosas, e chamo aqui para o nosso país. Não quero deixar de ver o problema internacional desse debate, mas chamo para o nosso país. E pergunto para você, como é que você vê esse debate do ponto de vista do plano político, porque essas lideranças estão aí no parlamento, estão assumindo cargos políticos, e estão tentando governar e legislar neste horizonte, um horizonte dramático para o futuro da democracia brasileira. Você que discute a religião na esfera pública política, o que pode nos ajudar para pensar esse problema? Pois é, eu acho que qualquer posicionamento que se estabeleça como totalizador, como aquele que é o dono da verdade, ou a crença que se posicione nesse lugar, como sendo aquela que é capaz de responder e se coloca numa posição da melhor crença, nós vamos ter problema com a alteridade, vamos ter problema com o outro. Então, a perspectiva é sempre a construção do diálogo. Mas um diálogo ingênuo? não. E não é também uma saída para situações que nós estamos vivendo dessas posições radicais, uma saída imediata. Não há uma saída imediata. Como quaisquer, qualquer saída imediata, ela nunca é a solução. porque todas as saídas das relações humanas elas devem ser construídas e relações humanas requer tempo e requer abertura e condição para entrar para os espaços, a esfera pública, política, os lugares, os debates, para que uma mentalidade, um ethos, ou um costume, a gente chama costume todo aquele conjunto de ações que repetimos de uma grande comunidade, um grupo de pessoas. Então é necessário construir uma cultura, um costume e espaços para esse diálogo, para a escuta dessas pessoas que estão em condição de se apresentar de forma violenta para que isso seja refinado na linguagem, nos seus posicionamentos. Agora o Estado tem um papel muito importante nesse processo em fomentar essas condições desde a educação, desde os micro espaços da sala de aula, onde o próprio processo nosso educativo ele é fortemente forjado nessa ideia de racionalidade moderna, onde alguém está centrado no conhecimento e os outros estão um atrás do outro na disposição das próprias carteiras, ali na condição de ouvir. Eu acho que o momento que estamos vivendo é um momento para a abertura, para escutar a alteridade, para escutar essa intersubjetividade que está gritando no terrorismo, que está se posicionando dessa forma agressiva. Agora isso requer tempo, requer a posição do Estado e uma condição de uma educação mais humanizadora para escutar o outro que tem verdades, que tem posicionamentos. Muito obrigado, professor Paulo, pela sua participação aqui e parabéns também pelo lançamento do seu livro. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acessar as nossas atividades através da nossa página que está em pucminas.br barra ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Agradeço pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto